aí dom써 tem coisa eu nem lembro que ta acontecendo na outra vez e vou recapitular pra você então a gente não lembra não lembro não A gente saiu, tava no segundo dia, vou recapitular tudo o que aconteceu na última stream A gente tava no segundo dia lá, foi pra escola normalmente, encontrou nossa amiga E aí a gente ficou tipo, ah, será que a gente consegue voltar lá pro mundo das trevas, blá blá E a gente voltou, encontrou o Halseixas lá, junto com o castelo Halseixas Tem um castelo todo bonitinho, blá 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 Ele explicou que tem uns monstros que a gente não mata, são recrutados pra lá E aí depois a gente saiu E aí a gente tava precisando fazer uns trabalhos lá, pra escola E aí a gente teve o trânsito, a gente teve que ir pra libraria Na libraria a gente descobriu que tinha outro portal das trevas E aí nesse outro portal das trevas a gente viu que tem umas coisas diferentes Tinha um novo monstro chefe lá E tem os nossos amigos da escola A Noelle e o Bergele E aí a gente continuou explorando o mundo das trevas E isso, crossover de Genshin Impact e Delta Rune confirmado Tem a Noelle aí É, pior que eu... É esse carrinho lá embaixo Quase eu saiu a coisa do... Do Delta Rune e Episode 2 e comecei a bugar Assim, velho, Noelle e Genshin, Noelle e Delta Rune, Noelle e... Quem que você tá falando aí? Não ela, entendeu? Não ela Eu ouvi dizer que montanhas russas estão de manutenção Isso é um saco porque é a nossa única forma de transporte público Imaginasse o transporte público ser inteiramente de... Bem-vindo ao Cyber City, pedestres tem que pressionar o botão para atravessar Um monte de pessoas tendo infarto por aí Se fosse Ficar o nome dos sapinhos aí Pra atravessar Ei, ei, ei Fui atropelado Mas chutado É O que nós estamos limpando? Por que nós estamos limpando? Não sabemos O que é feliz? Vai ter uma festa, talvez? Uma... Coisa, um grande evento vai acontecer nas ruas depois Falarmos pra deixar espaço pra algo grande Você investigou isso e são 20 reais Eu fiquei tentando raciocinar o que era isso aí Eita Eita, eita Pop-ups É Vamos ver Pop-up Vamos Bloquear as pop-ups Não pode aplicar nos pop-ups Parte C para bloquear as pop-ups Ok, 10 propagandas Feliz Feliz Próximo Pomba Vou poupar, né? Fazer o quê? Eu acho engraçado Ele falou O tanjou biome de toki Tipo Japonês Para o feliz aniversário Recrutado Achei um bagel de cd No lixo No lixo No lixo Fala aí, Nolly Isso, o que você Olha o Nolly, querida Olha, querida Doce Doce Onde você está? Nós somos um time agora, lembra? Você ainda tem que ser Meia Meia Lakaia Tris Parece Nosso Camaradas apertaram o botão Escape Então, chegou a isso Para encontrar nossos times Nós temos que formar Uma É Uma trégua Rainha Minha esplêndida rainha Onde está você? Ah, não, não Deixa ele me encontrar É o Falco Cris Não era a forma de vida Que eu estava esperando Onde está o resto Do esquadrão Semais Onde você foi abandonado Isso é o que você Tem por confiar na Suzy Nolly A rainha Elas só estão Ocupadas Jogando jogos Retro Em algum lugar Eu aposto que elas Estão esperando Para mim Na Estela de jogadores Escutando musiquinhas Bem Dançantes Há 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 Então É assim que As coisas Para encontrar Nossos times Respetivos Parece Temos que formar Uma trégua O quê? Quem pivo Disse que você Poderia fazer Duplas tréguas Há Hã Quer ouvir alguma coisa? Honk honk Não é verdade Eu sou outra cidade Honk honk Ah ok Há Bem Eu vou em frente Não se atreze Ô Falco Fiz como parte Do nosso trégua A trégua melhor Continue distraindo o Berby E encontrando ele Porque você sabe Berby Ele Morreu Ok Não é nada de errado Com ele Ele é só chato Até mais Se for Se tiver tudo bem Você tem algum espaço Para outra trégua? Ok Eu tenho triplas tréguas Tripla trégua Trégua Ixi E agora? Importante Aí joguinho Você escolhe Tá nas suas mãos Meu destino Essa Essa aí Essa? Sem triplas tréguas? Isso É muito engraçado Game over Bem na hora Que eu tava tomando Cafezinho Bem É melhor Tomar minhas chances É Que é Com você Do que com ela Ué Ele entrou Ela entrou Na equipe É Ele entrou Na equipe Você está cheio Do poder De não saber O que é Uma Macher de açúcar O chão Parece que tem O rosto ali Eu ia falar em inglês Agora Então Você tem alguma ideia De onde a Sursis está? O que? Nani? Eu tô só perguntando É só uma pergunta normal A cara da Da imorróida Mó engraçada Quando ela vira Assim O cara tipo Bom pensando Camudongos Vão rodar 90 graus Quando eles Colidirem com o bloco Cidadãos Devem Empurrar blocos Para deixar Os camudongos Nos buracos Usem o sino Para resetar Hum Rato Morto Desculpa Cris Você poderia Lidar com eles Talvez você colocá-los No outro buraquinho Dos ratos Apareceu embaixo Escrito A sala do rato A sala irritante Do rato Fácil É Parece que isso Cuidou de tudo Dos ratos Tá bom Punhou Meu Deus Que isso O que está acontecendo? O que você está fazendo? Vira o meu fundo Olha a dry luta Também O que você está falando Para eu fazer? Agir? Aqui pode explicar O que está acontecendo Aqui Senhor tutorial Ah É a primeira vez Na sua batalha? É bem Sim Oh cara Você virou Virou com E explicaram Como batalhas Funcionam Para a Noelle Ah Entendi É tipo Como Dragon Blazers E se você for Se nós somos Bom Formos bonzinhos Com você Nós podemos Vencer Por misericórdia É E o jeito Que eu posso Fazer isso É Vestir você Me vestindo Em uma fantasia Esquisita É A gente mostrou O carinho Para o inimigo Nice Nice Poupado Poupado É, agulhas não são assustadoras, é, o importante é o remédio, sabia? Essa garota é tão boa, nós vamos dar balas de graça pra ela. Dormida. Ai. Ai, ai. Tá batendo na Noelle, cara. Bota o escudo lá de gelo dela. Nós somos Edson, tudo que fazemos é propagandas. Ou melhor, nós somos propagandasons, tudo que nós fazemos é propaganda. Essa é uma propaganda também, propagandas apenas R$ 9,99. Acabou. Não gosta de propagandas? Bloqueia propagandas por apenas R$ 9,99. Mudou de ideia? Pega elas de volta por apenas R$ 9,99. A nossa face. Su, Suzy, ela tá ali, ela tá ali. Fala uma olhadinha. Mas eu, eu não consigo ter a coragem de dizer nada. Aquela pessoa que ela tá com ela, hein. É um cantor famoso? Halsechas. Parece... um pouco... Eles tão olhando ali, vamos! Vamos! Vamos sair daqui. Eu queria falar com o meu Halsechas, mas esses cones malditos tão impedindo. Você não pode mover o cone, cara. É tão pesado o negócio. Ambulances. O que é isso? Ah, falamos uma coisa. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tem que tomar cuidado porque tem um lugar que tem umas coisas escondidas aqui. Eu já sei o que tem aqui. Eu perdi. Ah, sério, Felipe. O meu primeiro camarada aqui do Magico. O meu primeiro camarada aqui do Magico. Corre, corre, corre. Pronto. Não posso nem atravessar a rua sem nenhum. É... sem apanhar. Eu adoro a cidade. Desde que todo mundo foi plugado, eles são muito mais sócios de concordar. É legal. Esse bicho é muito bugadão. Nice. É a vacina. Vão virar, jacaré. Virou, virou, cun. Ai. Tô atropelado, mano. Tô atropelado. Tô atropelado. Vão virar. Que arrependa. Tô atropelado, mano. Que arrependa. Pronto. Pronto. É uma propaganda para uma... Roda gigante. Gigante. Nossa, que legal. Faz aquele lado do festival parecer um brinquedo. Eu imagino se a Suzy iria querer Com quem eu tô enganando Suzy queria, eu vou com você Ou Suzy não iria Vai, Joguinho Suzy queria, ou eu vou com você Ou Suzy não iria querer Eu vou com você É, então você pode fazer sei lá o que Se chegarmos no topo Quando chegarmos no topo É, que nem nos festivais Quando nós éramos crianças Ah, tá, tá, balança a cabine Eu sei que tem alguma coisa com Alguma pegadinha nisso aí, Cris Não, obrigado Nossa, rejeitou você Rejeitada A gente não é Cris, a gente é hemorroida Mas também pelo meu nome de verdade Não, é uma loja Oh no, dois jovenzinhos Estão juntos numa escola à noite Poderiam interessar você em novos sapatos de encontros? Não, você inteirou totalmente em head Eu gosto da Suzy Cris e eu somos Amigos Aprende os homens Cris tem sido meu 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 vizinho Desde sempre Nós passamos por tanta coisa Às vezes parece como se fosse Nós nos conhecemos melhor do que qualquer um Ainda, de alguma forma É difícil dizer que somos Exatamente amigos Nós somos amigos Nós somos outra coisa Que quem escolheu? Pring Pring Zony também É isso aí Nós somos amigos É surpreendentemente legal Ouvir isso da Cris Do Cris, ela Olha a minha cara de amigo Ei, tem algum jeito de lidar com Uma existência Cris existencial esmagadora? Perguntando por um amigo Ao meu que parece E soa E É igualzinho a eu Eles tão falando de mim Que pista E agora Parece que você precisa segurar ele Não me diga Noelle Cris, você fica parada aí Você sabe que isso não é muito legal Eu quase enviei um alce assado por um segundo É, tá bom Agora é sua vez Trouxa Fá, 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 fá É, cara Demorroida Você ficou perdido Na habilidade Dessa construção Das caixas Meu Deus do céu Cris, é a rainha Ela tá logo ali Você pode distrair ela de alguma forma Falou Falou Olha Olha Cris Cris Atravessa Molho de Maçã Ok Agora que nós somos Treguinhas Eu sinto que nós estamos Nós mesmo A mesma Onda Matemática Você me entende, Cris Você não faz coisas como Ter opiniões Ou gritar Quando capturar você Vou me dizer horríveis planos Para Para temas de De parques De garotas inteligentes Eu apenas não posso computá-la Porque todo mundo É tão Ingrato Ops, essa era meu vidro Extra perigoso Cris Eu só quero fazer todo mundo sorrir E se eu Se eu precisar virar um vilão Do mal para conseguir isso É ruim É ok Você não tem que responder É ruim Você se estaria errado É bom então Enquanto ainda somos Treguinhas Talvez nós pudéssemos Fazer o máximo disso Nós podemos jogar aquele jogo de novo Então era divertido, Cris O Super Smash Bros Eu vou com Sora Só eu e você Divertindo bastante Ninguém além de nós Rainha, estava procurando todos os lugares para você Para mostrar isso O monumento de nossa grandiosidade Juntos O ã 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 A cara dele A cara dele Estátuas muito legais Eu não sabia que você tinha mamilos Eu terei em breve no nosso mundo ideal Cris, sinta-se livre para admirar nosso artesão Olha como estou admirado Rainha e eu temos planos para considerar Ah, é, é muito bom Estou procurando Estou procurando Uma guarda disso Vamos burlar Vamos empreender Estou logo atrás de você Procentamente diminuindo o volume da minha voz Desculpa, Cris Eu tenho que dar alt-tab aqui Oh, rosto legal Oh, que isso É o Pokémon, isso aí É o Ice-Q É o emote do Twitch É aquele pinguizinho de gelo Fupiu Parece que minha voz disfarce funcionou É bem tosquinho a aparência Mas ele consegue me esconder Olha, perfeito Vamos embora, Cris Tá bom Ela tropeçou no negócio Você fala a mesma coisa quando eu falo com as caixinhas Eu acabei de perceber que eu não consigo enxergar nada É, acho que eu vou tentar não usar isso A não ser que eu precise Ok Vamos lá, de verdade, dessa vez O cara está usando Crocs, é a minha impressão Tá Tá usando Crocs Agora que eu vi que ele está usando Crocs O que que é isso O que que é isso, é? Piu Que pequenininho Entendeu? Parece até a estátua de nove Cris Você pode parar de olhar pra isso? Eu não Eu vou continuar olhando Você ficou Perdido na habilidade Por que nós temos que ficar olhando pra isso duas vezes? Vamos olhar três vezes, então Tem tanta coisa pra olhar aqui Cris É uma obra de arte É, o que que E pode que você está olhando? Isso é ela que está falando Não sou eu Se eu disser que eu gosto disso Você vai parar de olhar pra ele Cris É Essa não é uma Não é uma coisa maravilhosa? A sessenta parece ser um bicho Cris É, eu achei que acabou Acabou Não tem mais razão pra você olhar Cris Olha os três Três mano Você gostou da estátua grande? É, foi zoado Eles que fizeram A estátua Estão fazendo um dinheiro extra Vendo a cidade Comprar novas coisas Eu não lembro quem que fazer A gente dividiu os dois Você foi enchido com o poder das bagels musicais Ah, queria que mostrasse eles Na lojinha É mó legal esse prédiozinha deles Ofertas Ai meu Deus Dingo, dingo O Cristicote está lançando ali Ai Podia ter dado os caras Vou dar Sperna Ah, partizou no Magia Mas eu vou dar Sperna no... O que é o Magia do Latente? Tem uma Magia de cura Ah, é se dar Sperna em alguém que está jogando Então não... Vou dar Sperna primeiro E usar Magia de dano Até o Magia que dá dano de gelo É baguinha Feliz É um Manequim com um vestido Foz de roupas Liquidação, liquidação Estamos vendendo apenas 75% de desconto Apenas 300 dólares Bora Obrigado ao comprar Isso Vou adicionar nas minhas armaduras Seja lá o que for Loja de chás 20x50% de desconto Por apenas 100 reais Você escolhe o seu favor Vou comprar o chão Escolha o seu sabor Sabor de Cris ou Sabor de Noelle Cris Sabor de Ebonhoide Chá de Cris foi adicionado nos seus itens Ai é engraçado Tem esse item aqui Seu chá O gosto está escrito Cris Ai se você Der para os personagens Cada um tem uma fala diferente Vamos mostrar por exemplo Se eu der o chá do Cris Para o Cris ele fala quase nada Não tem gosto Isso é água Ele vai falar Mas se eu der para a Noelle Ela fala Nossa tem gosto de Gosto docinho Bom E recupera meio que diferente Para cada personagem Dessa que ele descobre Que é nosso amigo de verdade Pior que Tem umas teorias Ai por causa do chá E dá para... Pô Os peitos Depois eu falo Você pegou um pequeno sapato Com um Panito de dente Aqui embaixo tem coisas Ah tem Tem as desgraças O item ali Nice Vou jogar Space Invaders Pai Ai Perdi Space Invaders Bounce Blade As minhas armas Que não vai servir para nada Que a gente Nunca vai usar Que a gente Não quer matar ninguém Apesar de eu ter Muita vontade De vez em quando Isso é uma indireta Para você Viu Daniel Só me controla Porque é crime Acho que é aqui Acho que é aqui Acho que é aqui É o segredo É aqui o segredo Oh, 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 oh Oita Ah, não tenho como ir Ah, não é ele Ai, ai Vamos atropelados Ah Socorro Nunca façam isso Crianças Jogo naquele joguinho Do sapo Que você tem que Atravessar a rua Ah, tá Já sei Já sei Já sei O que eu tenho que fazer Tem que vir aqui Tem que vir aqui Morre Passou raspando Na bongue Que símbolo Que é isso Eu gosto Como foi pro símbolo Do negócio Droga Não salvei Não Isso Você achou O musgo Por que eles parecem Tão contentes Tavam com a gente Daniel É um lixo Parece que tem um Travesseiro Dentro A sala Entre A sala Entre Aqui Essa sala tem um segredo Se vocês vão me permitir Eu vou precisar Ficar fazendo umas coisas Pra ver se eu consigo achar Os segredos E aí Quando No primeiro capítulo Também tinha isso Falava Ah Uma sala Entre Uma sala Entre O que você tem que fazer Aqui pra achar o segredo É Ficar fazendo isso Nossa Que aí uma hora Eu vou Transportá-lo Por algo Meio secreto Assim Parece coisa Meio de tipo O crepe-pasto Assim Mas Mas é real É mentira Isso aí Vai ser meio Meio ruim Pra quem vê Assim Mas Mas Quando Quando eu conseguir Vai ser meio Meio assustador Ai meu deus Você prepara o jumpscare Fala isso ou não Você prepara o jumpscare Fala isso ou não Jumpscare Jumpscare Fala isso ou não Ai Que com medo Pra achar a sala secreta Tem uma chance Uma em 256 De chance Uma hora vai Uma hora vai Pelo menos não é Não é que nem um item Do earthbound Assim Que é tipo Eu tenho que ficar Matando os bichos Eu só posso sair A gente conseguiu O alface Foi o mal cagado Foi o mal cagado Obrigado hein Pra você não ficar Entrando e saindo assim Você vai entrar Na sala secreta E vai sair Ixi Eu aí entrei Consegui Ó Ó Ó Primeira tentativa De primeira Ó A música disso É meio É meio Sinistra Tem um cara Aqui Ah não Ele pode estar feliz De te ver O que você acha Sim ou não Que pergunta é essa Tem um cara ali O que você acha Sim ou não Você acha que ele Tá feliz em me ver Ah tá Hum Acho que Você ganhou O ovo Aí Bom Não tem um cara Aqui O povo Teoriza Que talvez O cara Que seja Atrás da árvore Seja o gasta Mas não sei Vamos ver E agora Voltou Na música Sim é gata Nunca ouviu falar É uma lenda Só Conseguiu Mas tô feliz Que eu consegui Esse segredo Eu não tinha conseguido Quando eu joguei Sozinho Aí eu vi Meus amigos Jogando tudo Conseguiu segredo Seu trouxa Você não conseguiu Ha 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 Nossa Não conseguiu segredo Olha o coisa dos ratinhos De novo Parece Outra Outra barreira elétrica Essa Esse buraco Tem um botão Lá dentro Talvez nós Podemos tentar Colocar alguma coisa Lá dentro O que você acha Cris Na sala do rato Irritante 2 Ao invés do cidadão Rotacionar E soltar Os ratos Usando Os negócios De sinal Tá Bom Olha só Agora quebra-cabeça Elaborar Nossa Eu tava perdido Nesses negócios Do jeito que eu fui Nos coisas de Undertale Eu tava ferrado Eu acho que esse daqui Tem que ser Assim Eu acho que não vai dar sorte Que bom Ah, deu De primeira Esse foi de primeira Mas foi cagada Eu não tinha Como pular Ah, eu queria Que eles não pulassem Assim Do nada Isso Você conseguiu De cagada Mas conseguiu Nós devemos Ser capazes De A barreira De força Ainda tá lá Será que nós Perdemos alguma coisa? Alô? Cris Não acredito Não acredito Que você fez Aqueles ratos Parece que Pisando naquele botão Desligou a força A força Vamos lá Cris Os Jedi Nos esperam Queijo Queijo ali Pega Cuidado Só se eu pegar Você que é um rato Miserável Vamos pegar o queijo Cris Você não vai tocar Você não vai tocar Nesse queijo Eu vou tocar Nesse queijo Você fez carinho No queijo Como se fosse um animal De maçã De repente Eita Mouse Eita Não mexe no queijo não Não assustou o ratinho O jeito que ele se move É tão Tão Assustador Ó Que assustador O ratinho É nojo Nossa Esses dias eu tava Ontem eu acho Voltando pra casa Assim no metrô Mano Tinha um cara Na escada Que ele tava Com uma ratazana No ombro dele De estimação E era tipo Gigante Mano Tava tipo Andando Branco Tava tipo Andando assim No ombro dele Tipo Eu fiquei Oxe O cara tá de boinha No metrô Com uma ratazana Gigante No ombro dele Andando no pescoço Dele Você não tem ideia Como era grande O rato Eu nunca Quero ver Nunca mais Quero ver Queijo De novo Será que Rato gosta De queijo Eu sei Eu sei que Eu tô vendo Mais Sei lá Às vezes é porque Eu tenho um servidor Que eu frequento Que tem um pouco Que gosta Mas parece que Tem bastante gente Que cria rato De comer Nem boa Estimação Eu sei que Tipo Tem aqueles ratinhos Pequenininhos Lá Branquinhos Sabe Esses eu acho Fofinho Mas o cara Era uma ratazana Daniel Você não tem ideia Do tamanho do bicho Era um Sapato Parecia um Tênis Era gigante Tava andando No ombro No ombro dele Assim Mas eu Rato é um animal Que eu acho Bonitinho Eu não ia criar Assim Mas eu acho Bonitinho Quando é De estimação É Se ele for Bem tratadinho Assim Ele é Bonitinho Quando é De estimação Eu acho Bonitinho Não os de rua Aí é outra História Que eu faço Tem que passar No labirinto Queijo Mas você não tem Que recrutar Uns ratos Não? É verdade Falta dois Eu acho Aí Exatamente A carinha Dos ratos Menos Um Quer dizer Mais um Olha o mouse A mesma Praça Olha só Acho mais bonitinho Quando é tipo Camundongo Sabe Eles tem As orelhinhas Maiorzinhas Assim Parece o Mickey Queimauzinha Ai Acho bonitinho Camundongo Deixa eu usar Um dos itens Porque eu tô Cheio de item Eu tenho Essa mania De não querer Ficar usando Os itens Aí ficar mal Cheio de item No final do jogo É É um caminho Sem saída Ai O botão Parece que Não tá funcionando A pata-roba Tá caindo Me ajuda Sala do rato Três Vai morrer O que você está fazendo Você me fez Desculpa Cris Você acabou De me salvar Não foi Esse também Tá caído É isso Seja lá o que você fez Continue fazendo Eu não vou ler o que ele vai falar Mas ele fica Atrapalhando Eu quero Que você peça ajuda Eu sei que parece isso Legal Agora Mas O cérebro deve estar chorando Pobre Noelle Onde ela pode estar agora Não quebra a cabeça Sem dúvidas Se apenas tivesse isso Pra fazer por ela Ela é uma Defesa Me ajuda Terce estar sozinho Do que estar com você Cris Você não sai Você não sai da caminha Aqui não é só o seu vizinho Aí Morreu Morto Matadriff É isso É o que está escrevendo Eu amo Haltz I love mouse O que? Nani Como que você é? Como que você resolveu isso? Usando o poder da mente Ah Então Um relógio quebrado Está certo duas vezes por dia Uma vez por dia E crie se qualquer um perguntar Eu resolvi o quebra-cabeça Não é justo que você ganhe o crédito extra por uma fraude Entendeu? Não deixe ninguém pensar outra coisa Especialmente Suzy Você sabe que ela iria só Encher o saco Eu acho que eu não tenho mais medo de rato agora Também não é parça Na verdade Eu acho que eles Estejam meio que Fofinhos Ela sofreu lavagem cerebral agora Porque Ela foi no negócio Eu amo ratos E aí Agora eu amo ratos Não é Foi a gente que ficou convencendo ela É De qualquer forma Vamos continuar Olha agora Imune a ratos 20 dólares no lixo Iê Olha a falsa Aí reviram todos os lixos da cidade 80 dólares no lixo Iê Eita O que? O bloqueio Bloqueio O que? Tá Tá Descordinho Ratinho A gente já capturou vocês Eu capturei a pop-up Não lembro Não lembro se fez todas O ratinho fez O ratinho fez Não Errou Errou É É A pop-up Falta Vamos Elogiar o ratinho Agora ela pode elogiar Ratos Ela fala O texto tá falando Que o ratinho Está fazendo Ki-ki-ki-ki E clicando Ele é o mouse Eu só vou no banheiro Rapidão Eles são fofinhos Eu dei um aperto aqui Fazer pipi Ratão Ratão Será que agora? Será que agora? Será que agora? Será que agora? O O O O E E E E Nossa, eu tive uma visão de um futuro alternativo. Eu fiquei triste agora. Noelle, o que você está fazendo com o Chris? Eu... Nós temos uma trégua. Ah, uma trégua com o Chris? Ah, isso é impossível. Isso seria dupla trégua. Não se preocupe, minha querida Noelle. Eu sei o que você realmente quer dizer. Você sabe. Vindo com tudo isso, você se sente forçada, não se sente? É o porquê que você não está com a rainha agora. Adly, você entendeu? Sim, eu entendo. O Chris está forçando você a ficar do lado deles. Requestrador, Chris, nossa trégua, acabou. Noelle, isso pode machucar, mas isso vai ser para ajudar você. Você é Undyne. Espera. Só escuta o que eu... Só escuta... Só me escuta. Bom. Top temas Underrated. O tema do Bird. Vamos lá. Estava tudo contra o Falco. Vamos fingir que a gente é inteligente. Sem clorojar o Noelle, é usar a mente dela. A magia aumentou. Ele achou que ela é inteligente e ficou legal. Chris, eu entendo. Sua cabeça ficou grande por resolver aquele... Quebra-cabeça por pura sorte. Ai. Vamos tentar agibulha. Você age que nem um idiota perto do gênio do Birdly. Ah, Chris. É uma pena que eu tenho que derrotar alguém tão fracassado. Birdly gostou. Agora você acha que é só a chance de me derrotar com minhas fraquezas? Pegando minha coisa mais preciosa. Noelle. Um monte de nota A. Ai. Esfregando na sua cara as notas boas que ele tira. Hoje é inteligente porque dá marcas. Mas sabe o que mais, Chris? Eu tenho uma coisa que você nunca vai ter. Venha, amigos. Ai. 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 Eu vou dar isso porque já é um dos meus inimigos. Isso é certo, amigos. Diferente de você, eu tenho um time amável atrás de mim. E você nunca vai derrotar nós lutando sozinho. Espera, onde os outros caras foram? Cadê? Ai. 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 Morto. E os aliados sumiram? Ah, eles são provavelmente ajudando a rainha a procurar. Ajudando a procurar a rainha. Cala a boca, Chris. Cala a boca. Não liva se você disser qualquer coisa. Estou apoiando, hein? Voltei. Estão lutando contra o foco agora. Se eu mudar mais caras, eu não preciso fazer isso. Só espere. Os caras originais vão voltar a qualquer minuto. Não se preocupe, é parte dos meus cálculos. Não se preocupe. Nossa, essa foi perfeita. Deixa eu usar mais uma coisa. Vem, aqui, os Zéfer do... da punição. Você fez vários problemas de matemáticas errados. Barney consegue ver se você pode desviar disso, Cris. Eu não posso. Presumente que eu sou um índio de desviar disso. Ai. Ai. Grande Rally Bird. Vamos ver as forças. Vamos ajudar inteligente dessa vez, porque não dá mais conta. Deixa eu ver o quanto dele tá. 80%. Tá acabando. Agora tá 96%. Você ganhou. Ei. Derrotamos a... Droga. Beli, você tá bem? O que é isso? É... Talvez nós tivéssemos que ter pegado um pouco mais leve com ele. Eu nem bati nele. Ah, pegada mais leve. Ha, ha. Ha, 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 ha. O cara que estava indo no Easy Mode era eu. Você parece exausto. Eu estou apenas cansado de segurar todo o meu poder de luta. Ah, Noelle. Seria muito simples salvar você agora. Cris vai em frente treinando seus poderes de... Seus valores de força. Tente... Tente forte. Talvez um dia você virará um rival. É. De vez em quando eu não acredito quão legal eu sou. É... Ele me acertou com um tornado na cara. É. Depois de derrotar Beli, um certo cheiro fica no ar. Você está cheio com o poder de... Nuggets de galinha. Olha só que... Legal, não precisa... Olha, querido. Onde está você? Olha, querido. Onde está você? Ah, não. Aí vem ela. Está quase cando aqui. É. Você pode esparcer ela. Olha, querido. Eu fiz uma... Torta de bateria ácida para você. Olha, Cris. Horário perfeito. Você já viu? Ah, minha rainha luxuosa. Ah, meus circuitos, Cris. Entre no carro. Ah, não. Ele vai junto. Minha rainha, onde está você? Eu fiz um... Um bolo que é o... Sonho dos gamers. Hum, ela não está aqui. E... Cris foi perto. Cris. Esse é o amigo. Eu... Software de reconhecimento de rosto não fui escutar ele. E ainda... Algo sobre ele parece... Legal. Robótico até. É. E... Morreu. Eles devemos dirigir para encontrar a Noelle. Todo mundo entre no carro. Eu gosto que a Noelle entre no carro. Eles pressionem as direções para dirigir. Eles não acertem os carros. Ok, não devem acertar todos os carros. Tanto trânsito não é legal. Os caras da Noelle já adoram que não matam. Estariam matando um monte de famílias agora. Para tudo. Cris, pega a banana. Ixi, pega a banana, pega a banana, pega a banana, pega a banana. Botasso. Para o kart. Aí ganhou uma travessia. Já vai para parar. Eeeeee. Ó meus circuitos é um... É um... Engarrafamento. Um cachorro deve ter dirigido na rua novamente. Quem seja um querido, aperte o botão de andar. Tá do outro lado da rua. Carrinho. É... Eu também vou. Não. Não. Você tem que ficar. O que? Até você ouvir todo o meu mixtape. Ok. Cris, vai logo, por favor. É legal como não engarrafou atrás também. Ixi. Lá vem. Como eu vou preparar. Você pintou o cheiro de chefe. Lá vem. Ei. Todo mundo. É. Eu. Todo mundo favorito. Número 1. Vendedor. De 1997. Phantom James. Phantom. Esse cara é... É um... Um prefeito de vários. No capítulo 2. Ó, se não é um... Cara da luz. Parece que você está sozinho de noite. Todos os seus amigos abandonaram você por geleia. Você. Vem das... Debaixo da... Drenagem. Vendo em um nicho. Um... Um... Bom, eu tenho... O... Oferta especial para... Corações como você. Você... Perder o controle da sua vida. Então, você tem que pegar isso. Essas coisas. Porque ser a pequena esponja Que odeia é apenas 4,99 Vida Quando você pode ser um Big Shot Você pode ser o maioral Maioral É certo, agora é sua chance de ser o maioral E eu tenho apenas A coisa Que você precisa Isso é Link bloqueado Você quer, você quer Link é bloqueado, você não quer Bom, eu tenho uma oferta pra você Tudo que você tem que fazer é me mostrar Seu pedaço De formato de coração Você é um cara da luz, não é? Você tem a luz Por que você não me mostra? Ah Você não quer ser um Maioral Fazer uma oferta Eu nunca vi um Coronado de coração que nem esse Antes Meus olhos estão queimando Que nem o DVDs De qualquer filme Por metade do preço Eu tenho uma velha Uma oferta muito especial pra você Criança Conte-me mais Eu não estou interessado Mas Conte-me mais É Essa é a atitude Seu pequeno Seu pequena minhota Eu acho que Daria mais felicidade Pra ele Uma oferta como essa Vem no seu Tamanho de Formigas estão Rapidamente diminuindo Sua vida Transmitindo Cromer Meu Deus Essa música Essa música é muito legal Não tem nada de errado Com um pouquinho De Nossa De vez em quando A grande Eu não Eu Era o maior O maior O maior Mas agora Eu preciso de um pouco De generosidade Dar dinheiro Ou não dar dinheiro Dar dinheiro Dardinha Nham 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 Cromer Delicioso Você tem Um pouco Mais Você sentiu O seu Cromer sendo Absorvido Escolheado NÃO Aumente Você mesmo Barganhas Vendas Barato Ofertas Ai Não tem nada De errado Não tem nada De errado Eu não tenho nada de errado Eu quero um pouco de generosidade Não, vamos não dar o dinheiro dessa vez Isso está certo e não significa dinheiro Eu sou um cara de vendas, eu nunca estava aqui pelo dinheiro Dessone F1 para a ajuda A porta é F1, eu ganhei uma curinha Espantum fala 1997 Oferta Eu estava apenas querendo pelo... A liberdade? Para fazer suas próprias ofertas Para fazer suas próprias llamadas E de vez em quando de manhã é um pouco de... Hyperlink bloqueado Parece demais, não é crença Você não quer ser que nem seu amigo Espantum? Pega a oferta Pega a oferta ou não pega a oferta? Pega a oferta ou não pega? Sim, vai aí Joggi Pega, pega, pega Pega a oferta, pega a oferta É isso que eu estava falando Você tem coragem, criança Esse desconforto e dor abdominal nas minhas tripas Que grande Pode ser pra mim? Aí se der merda que você põe um pouquinho Tá a democracia aqui, viu? Eu sei a resposta, então eu não vou falar ainda Não se preocupa, não se preocupa, criança Vou te dar segurança de ofertas Apenas pelo pequeno, pequeno preço de 1000 Kramer O Cromer na verdade é a moeda da Noruega Aliás Preço demais, um preço absolutamente terrível Preços tão baixos que todo mundo vai saber Todo mundo que eu conheço está morto Comprar seguro ou não comprar seguro? Vai, joguinho Ai Primeira Nham Nham, Cromer delicioso Você tem um pouco mais Você sentiu o seu Cromer, você não absorveu Escolhe errado Prêmios grandes Parabéns, você é o décimo O centésimo visitante Clique aqui para morrer Ah, não dá para morrer Dá para clicar Ok Minha, 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 você quer mais seguro? Não, não, agora sem seguro O que? Você não tem Quakistakis? Garoto, você está me matando Ha, ha, ha Por favor, para de me matar Ou eu vou te dar uma outra oferta Encontre solteiras direto do meu No Tinga Quanto não fala? 1997 Não depende Ganhe prêmios Ganhe prêmios Não se preocupe aqui nessa Eu sou homem honesto Eu só preciso dos seus detalhes da conta E os numerinhos lá atrás Então você pode conseguir Mil Chromers de graça Dar acesso à conta Ou ser legal Primeiro, vai Bora, bora Minha, minha Verde oferta, criança Você é o maioral Salvando o mundo Você sentiu o seu Chromers sendo absorvido Escolhe errado Ajuda Você tem mais contas? Não, chega de dar contas O que? Você não precisa Esse é o grande Golpe maioral, criança Você é que nem eu Desesperado Mas nós sabemos o que nós queremos, não é? Vem, meus legais Solteiras e sem clientes E além de tudo Hiperlink Blogueado Você vai aceitar a oferta final Lembre-se Isso está com você Eu não vou te forçar Oferta ou não oferta? Eu vou falar oferta Porque eu quero oferta E talvez Eu não lembro Não tenho 100% de certeza Mas eu acho que eu perco Alguma coisa legal Se eu falar Eu não falo Ah, então sim Fim Fim oferta 100% Então oferta é oferta Aí, vendemos alma pro diabo Prazer fazer negócio com você, caroto Você venceu Você ganhou menos 42 de dinheiro Agora para o próximo passo Eu vou estar esperando o meu Minha casa No site da frente Na área do lixo Fechada para reparos Venha Sozinho E não esqueça Para dar um like e subscribe Para mais Hiperlink bloqueado Olha, ele falou aí Para dar um like e subscribe No canal catonado Para mais Hiperlink bloqueado Isso aí Tá bom Eu acabei de passar A para fica pensando na vida Assim Maiorau altos Leve uma Tem um poster dele Mas, meu, velho Esse cara, meu Esse cara Deixa eu te contar Entra Nossa, bateu com força A porta Bati de raiva Isso, nós temos que dirigir Para encontrar a Noelle Liga os faróis altos Quando ela ver o sinal da rainha Ela vai vir correndo Por que você precisa Encontrar a Noelle Tanto assim? O que você está dizendo? Essa cidade é perigosa Imagina a pobre Noelle Atravessando uma parede Em algum lugar aí Ou se perdendo na vida Com deficiência de potássio Você realmente está Preocupada com ela Ninguém Eu Eu estaria se eu não Estivesse indo procurar ela Mas, por que ela? Espera Deixa o pé de vinha É porque Ela É fraca o suficiente Para Virar a sua Pião Ah, não O oposto É porque ela é muito forte O que você? Espalha o carro Qual o problema? Ufa Eu só estava preocupado Porque ele ainda não tinha explodido Parece que vamos ter que nos dividir a pé E se você ver a Noelle Diga a ela Que Que o meu conhecimento Das preferências dela É absoluto E se ela precisa de provas Use isso A mixtape da rainha Foi adicionada Nas minhas chaves Até mais Parece até que a gente é obrigado a usar máscara na rua De alguma forma Eu sinto Que nós É Estamos quase saindo daqui Vamos lá, Cris Vamos lá, vamos lá Eita Todos bateram Ufa Isso foi perto Esse Mundo estranho Essa cidade grande É Selvagem É Faz quase minha cabeça ficar Girando Desce outro quebra-cabeça Talvez Talvez se eu for Por baixo ali Por que que ela pula E a gente não consegue pular Repara bem na palavra Que vai formar Que habilidade de bruxaria é essa Que ela consegue pular os cones E Mônio Deu guia Quando eu disse Que essa cidade Me faz Minha cabeça Girar Eu não quis dizer No mau sentido Eu sempre quis Ir pra um lugar Novo E 10 É Algum lugar assim Algum lugar com luzes Brilhantes Desce Você não Sente falta de ficar explorando Quando nós éramos Quatro Quatro de nós Crianças Lembra de nós Explorando a floresta Atrás Do cemitério Descei Eu sei que nunca Encontramos coisas Interessantes lá Eu sempre lembro De chorar Porque eu tava assustado Dezembro 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 Por algum motivo Eu sinto Nostálgica Dez Limpando Minhas lágrimas E com mangas Que tinham cheiro De canela Descei em B Qual vai ser a última letra R Eu acho Acertou Escreveu Dezembro Em inglês A palavra Você vai ver Acho essa palavra Provavelmente super importante Vai ser quando vai lançar Capítulo 3 Não Mentira Não vai E Elisa é a única Que sabe Como eu sou estranho Não é justo Sabe Todo mundo sabe Como você É estranho Fá 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 Finalmente Joguinho De jogar bola Que é o logo Da Bebo Ah não Ah não Ah tá vindo Eu vou me esconder Nessa barraca Aqui Deixa que é isso Vem No ponto Onde está meu Prêmio Aqui Haha legal Pera Eu na verdade Não quero isso As pessoas Estão colocando A coisa Na nossa cabeça Haha Como foi isso Haha Suzy Você não Deveria Atacar as pessoas Com isso Os dois Lá no date E Ah é Olha isso Ah Cris Aí está você Ah Cris Checa meu novo ataque A duque É Você se sentiu levemente curado Como foi isso Enquanto ele mandou o mestre da cura Cris Ah sim Ela é realmente uma mestre Não é Cris Céus Ensinar Sarcaso Para você Foi um erro Oh Cris O que nós temos aqui Isso é um presente De alguém Para alguém Para quem eu dou o presente Para o Raul Seixas Para a Noelle Para a Suzy Ou para o Berdo Quem merece o presente Escolham aí Ah gente Por que eu Essa é culpa sua Ah Ai eu não sei Escolham Eu Daria para a Noelle Então vai Cris Você tem alguma coisa para mim? Eu dei para o Berdo Porque aí eu vi o do Berdo Era engraçado Não me deu algum É Não me deu um presente Como assim Desde que nós éramos Crens E ele Ele estava dizendo Que ele quer as coisas De volta Era Isso não é o bonequinho Que eu acabei de dar Para a rainha O que? Você quer um Como que fala isso Português Esqueci Você quer um Reembolso Para que você possa Ah qual é Fala isso na minha cara Olha a cara de brava Do Noelle Noelle? O que raio você estava fazendo ali? Isso é trapacear É eu É eu É bom que você está Já bem É que aquela rainha estúpida Levou você Eu estava meio preocupado Oh Ai Doki doki Pacoaco Doki doki Pera Você não está do lado deles? Espera 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 Mata ela Cris me ajuda Nós temos uma trégua Ela é nosso inimigo Pede alguém Escolha aí Segunda Boa Cris O que você está falando? Guerra Aí você acabou de matar a Noelle Nós temos uma trégua Uma trégua Hã? Foco no parquinho Ah tá Não Eu não fechei Eu Eu estou com medo que a rainha vai me achar Eu Eu pensei que vocês Poderiam me proteger Proteger você? Desculpa Se eu estiver Então no caminho De vocês Eu posso Ei Olha Você pode Seguir a gente Qualquer coisa Só Fica nosso caminho Beleza? Claro Aí Cris Cris também disse Para eu ficar atrás Da Suzy Beleza Seu Cris disse Vamos então Finalmente Nossa equipe completa Nossa equipe Nossa equipe está completa Olha só Ela falou para ficar atrás Da Suzy Para ficar mais perto dela E ela está vermelhinha Está vindo A Noelle Olha a Cris Outra brincadeira De xícara de chá Mas só tem três acentos Dois de nós Podemos dividir um Eu e a Suzy Beleza Bom, acho que vamos de escada Chegou já Espera Eu sei Você tem que Desligar aquelas Forças de energia Vocês só fiquem aqui Segurando esse botão Bom, até mais É É Eu me voluntariei Agora 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 a gente vai Abandonou E perdemos uma Uma membra Ok, agora está falando É de três Olha que massa É isso que a gente queria Ah, não tem razão Para andar isso Claro que tem Coitada no Elle Eu quero que eu tire os olhos Da minha Suzy Acho engraçado Que o Royal Seixas Fica andando Com a mãozinha Para trás Ele está escondendo A faca Para te matar Opa O tesouro do céu Quando tem Três São um Coloque um Para três Talvez Se é Significa que Nós três Devemos entrar No Na 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 Chícara de chá É Eu não gosto de fazer Mas funciona Obrigado ao jogo Por Fazer Receio Agora sim Ninguém mandou Você precipitar Rapaz Eu sou precipitada Você que quis Ir antes Quis dar um Spoiler Para a gente Vocês pularam Nas Coisas Ouviu um Som de Clique Seu cabelo é Igual O fundo Quase Cadê você Foi para isso Que a gente Andou Os três Olha Quanto tempo A gente tem Uma luta Com os três E aí Cris Deixa eu Mostrar Minha cura Tomar Dano Ao Se encorajou Você irá Tomar Dano Pelas Ambulâncias Aí Pronto Agora deve ter liberado Então Por que vocês Todos Estavam Andando De Xícara De Chá Juntas Ixi Valões Valões E Confia Você Desviou De Uma Chance Confia No par Confia No par Ok Tá Ela Fica Com Um Buxicha Vermelhinho Perto Da Suzy Tinha uma coisa No primeiro Se você ficasse Muito perto Do Hall Seja Ele ficava Vermelhinho Também Tem que esperar um tempinho Tem que esperar um tempinho Tem que esperar um tempinho Deixa eu ver um Aurelho É É Torrou É Torrou É Torrou Cuidado Fica Parqueirando ali Ô Capul Ué Cadê Tem que esperar um tempinho Nooooo Morto Ó o rato aí do metrô Upgrade Hell Não, cara, tu tá Tá zoando Não tem uma solução pra um rato Aqui, gatinho, gatinho Agora não temos que lutar com um gato Uh huh Hã? É Miau 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 Deixar ชar O gatinho Essa é Que é ok Essa é O gato Miau 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 Minhauuu 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 Acho que ele botou os danos Minhauuu Minhauuu Olha só Minhauuu 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 Minhauu 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 Vamos usar a magia da... Ah, não, não dá pra usar 100%. É difícil, Ratinger. Quando a Suzy ficou de 4, começou a perseguir o Houto. Só ouvi os restos. Onde é onde, nossa? Coisa mais difícil, Ratinger. 3 anos depois. É uma coisa do Bob Esponja, né? 20 anos depois. Ah, quase. Vou trocar pelo gato, que é mais fácil. Tchau. 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 Mas, droga, a gente vai ficar aqui pra sempre. Talvez se nós separarmos do trabalho. Hã? Eu vou soltar os ratinhos. Suzy vai quebrar os balões pra quando eles alcançarem o topo. E, Cris, você pega eles. Tá bem? Plano bom. Plano bom pra dar merda. Vamo. Ótimo, quando você deixa cair um perto de todos. Tá bem. Daniel. Daniel. É legal ver você aproveitando o quebra-cabeça, Suzy. Bom, talvez eles não são difíceis se você fizer desse jeito. Nada mal, Noelle. Você foi bem inteligente. É. Então, obrigado. Olha só. É, e talvez na próxima vez eu deixe você fazer minha lição de casa. Eu posso. Acabatei, hein? Onde você colocou os ratinhos no buraco? Ratinhos. Você colocou o buraco, o balde no buraco. Eu odeio quando se tem esses silêncios assim. Olha, nós estamos chegando perto da fonte. É a mansa da rainha. Espera. Por que nós viemos até aqui? Isso, você trouxe a Noelle pra mim. Eu sabia que nossa trégua era melhor. Mas infelizmente, isso significa que as tréguinhas estão acabadas. Noelle, venha pra cá. Mas eu, eu... Noelle, eu vou dizer apenas uma vez. Infinitamente. Venha pra cá, 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 mas eu não quero ver a minha campeona. Oelle, você está hesitando? Deixe-me deixar um ifden pra você. Que tal se você não escutar, então um certo pássaro talvez não viaje num rio de ácido? Oelle? Eu... Me desculpa, Chris, Suzy, eu... Eu queria que eu tivesse passado mais tempo com vocês, mas... Eu não posso deixar o Badly se machucar, sabe? Eu achava que era... Esse vermelho era um rio. Mas aí é de sangue. Eu achava que era tipo... Tipo isso aí mesmo. Tudo o que faltou no meu passo final. Ah, minha rainha esplêndida, aí está você. Ufa, eu estava procurando em todas as lojas de jogos por você. Ô, Noelle, você está tudo bem? Você está com uma cara meio engraçada? Eu sou engraçada. Hum... Ok, plano B. Pegou ela. O que você está fazendo? Eu vejo que... Eu vejo agora que ela vai ser solta por força. Talvez eu transforme o rosto dela em um robô. Mas você disse que não faria isso se eu... É... Variável de mentira sentida... É... Setada para a verdadeira. Parece que vamos ter que ser inteligentes juntos. Isso não é justo. Entendido. Justiça ativada. Ei, ei, ei! Boa coisa que eu calibrei essas gaiolas. Você... Você disse que eu podia confiar em você? Você disse que eu era um... E você era uma gamer? Berly. Eu só jogo jogos mobile. um de vocês vai me ajudar com o meu plano e vai ser a Noelle o resto de vocês vai para os seus quartos o que você vai fazer comigo? oh droga você ainda está aí eu só fiz quatro gaiolas literalmente eu não sei como você gosta de dano dessas novas quartos é o fundo do windows como você pode ver eles foram perfeitamente feitos de acordo com seus interesses eu olhei dos seus resultados de busca da internet eu presumo que vocês não tenham desejo de sair por favor se divirtam com seus arredores espere pacientemente enquanto eu domino o mundo nada mais você pode me ouvir? acho que tem algum jeito de comunicar entre as portas humanemente eu realmente pensei de tudo cala a boca bom vamos pensar outra maneira de sair daqui você tem alguma brilhante ideia? é um digital how sejam esse gritinho deve ser ele rápido eu tenho que pensar o jeito de sair daqui do que você está com você agora pode nos ajudar se precisar recupera a sua vida isso sim não precisa não vai ser um server já já vou usar o lancer ele ainda está com medo o que eu senti a falta de você lancer é você eu achei que você tinha abandonado a gente eu adoro abandonamentos mas eu nunca abandonaria você eu só estava relaxando no espaço nas calças espaçadas do Chris bolsas sim eu vi tudo calças tralha vários itens mamãe selvagem colocou você em umas gaiolas de choque ah é nós estamos presos mas você viu a montanha russa sim foi demais minha primeira viagem de montanha russa eu adoro ficar queio de náusea com amigos e você devia provavelmente liberar a gente ah certo é sim pode sempre confiar no amigo meu e eu para deixar você livre eu não tenho ideia de como usar isso pedindo novo para a sala isso parece bom pedindo uma barra quantidade vamos dizer 999 e eu de quantidade oh oh visionou vamos vamos garoto azul que eu nem meus que não me eu sei vamos ver os itens da sala são várias várias bombas de banho por causa da sua pesquisa como fazer bombas de banho é o livro do jungler e jungler e outros truques da busca como usar magia é um calendário com é com as férias da faculdade circuladas da pesquisa quando é as férias de verão são duas tutoriais pixeladas jogando é cortando piano na busca tutorial tutorial de piano de videogame olha tutorial ali é um é um vhs explicando como instalar um piano de videogame na busca como tutorial de piano de videogame você viu tutorial escreveu errado aí ela colocou o negócio de comunicação colocou sua cabeça dentro e buzinou que raio você tá fazendo tentando enfiar sua cabeça dentro aeita ei a gente não tem tempo pra isso parece que ficou sobrecarregada pelos seus pedidos de paz isso é conhecido com uma dúzias e dúzias de ataques de paz nossa agora que eu entendi essa piada e d d d o s é o é um é um negócio que tem na internet assim quando um site é sobrecarregado por vários pedidos nele que é o deny of service e aí tem a mesma inicial dozens of dozens of shovels e ataques gris oi cara você é o melhor cara olha a noel e a ralce estão esperando sim vamos colocar uma uma pedale na medalha ei você tá tudo bem mesmo cara eu tô bem só um pouco frio que raios eita tudo bem cara aqui deixa eu te curar obrigado suzi mas droga não é forte o suficiente então rápido que eles vão achar o ralce talvez ele pode curar ele espera espera vocês vão sair sem mim é a noel e minha dama em perigo ela deve estar em perigo e se eu não puder ajudar ela então ok tudo bem você pode ver se você calar a boca você escapou do seu a sua segunda sala personalidade do dia você está cheio do poder de casas de fegas será que a gente continua no próximo mínimo já deu uma aí continua mais um pouquinho tem uma parte mais legal para falar parece que está meio bugado o seu diagrama da busca daniel não conhece de mim é um jogo de skate mas a IA está cheatando é impossível de vencer da busca cheat do jogo do skate legal é uma cópia de um jogo online de skate da busca jogo online de skate ela pesquisou jogo online de skate depois que põe seu cheat é um livro é um livro com um aspirador de pó da busca otários essa Librarby é um lixo é um ovo pintado está quente da busca pode eu não sei é algum pássaro eu não sei os ovos de coisa para dobrar a EFQ é meu quarto está escrito na porta burglary quer dizer burglary olhar dentro vamos lá o que você viu surpreendeu você mais ou menos e está dentro está escrito a sala da Cat quero olhar tem um wallpaper da propaganda do gatinho na cidade e é animado também molhar os históricos de todo mundo aqui está a sala do Jock então quero ver é bonita aqui está escrito a sala do Asriel quero ver você abriu a porta com seus olhos fechados você não viu nada parece um quebra-cabeça você pode fazer Cris calma suas coxas sem pele sem ossos todo mundo eu vou pensar em uma solução Cris ignora ele eu vou estar por aqui onde eu não posso escutar ele e eu estarei aqui longe do seu da sua aura de debuff de de que? de que aí? é conseguimos que? ei espera um segundo como que você resolveu sem mim? hahaha Cris descobriu antes de você com inveja bom eu já sabia a resposta eu só queria ver se o Cris sabia antes é chamado de suspense Susan dramático suspense então você faz o próximo claro pode me observar o nome não é Susan? ah tranquilo de criança você não poderia me dar o mais difícil por exemplo se tu não tivesse um quebra-cabeça de 4x4 só diz pra gente a resposta você sabe primeiro você você alinha as sombras com as linhas no chão tudo bem qual é a primeira peça que a gente mexe Cris faz o puzzle só me dá um momento é como se o Cris pudesse resolver eu resolvo quebra-cabeça e Metade das coisas é o... Ops, parece que o Chris conseguiu de novo... Ah, espera, espera um segundo... Não pode... Você teve sua sorte... É só tentativa e erro... O marido de força bruta... Um homem das cavernas podia fazer... Exceto que homens das cavernas morreram porque eles eram estúpidos... Eu vou resolver o próximo, então fique aqui até que eu resolva... É como se a gente fosse esperar isso tanto... O que vocês dois estão fazendo aqui? Esse é meu... Vou acabar já já... O que vocês não apenas relaxem suas mentes... Relaxem no seu palácio de mentes... Provavelmente não deve ter nada neles... É só preciso descobrir o porquê... Os formatos não vão juntos... Ah... Tem que só encher o... Quadrado inteiro, não é? E se você apenas juntasse eles nos campos? Como caber um buraco muito... Claro... O quê? O que eles querem tentar? A ideia da Suzy funcionou? Não, não pode ser... É um bug de computador? É um glitch? Você está trapaceando... Que nem quando você usa o Wave Dash no melee... Qual é o gosto, idiota? Cara... Eu vou lembrar disso pra sempre... Todas as vezes que você agiu tão... espertinho... Ei... Adivinha... Você não é... E creio... E cara... E você é tão idiota quanto o resto de nós... Ha 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 ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Hum... Tá bom... Eu admito... Eu... Eu não sou tão inteligente... Eu nunca fui... Aí... Ouviu? Tá feliz? Eu... 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 Apenas... Eu... Eu... Costumava ser um passarinho... Azul... Esquecido... E nem lembrava do meu nome... E aí... Flashback... E aí... Um dia... Veio... Aquela... Coisa de soletrar... Que eu e a Noelle estudamos... Quando veio entre nós dois... Ela ficou nervosa e não pôde falar... Olha... Dezembro... Ela perdeu... Ela perdeu... E eu venci... Foi aí que eu senti... A glória... A superioridade... Os elogios... O poder... De ser... O poder viciante de ser inteligente... Desde então... Ano após ano... Eu fui o número um na sala... Mas é só porque a Noelle me ajuda a estudar... Ela é... Realmente... A garota esperta... Mas todas as expectativas pra mim... São... São altas agora... O que eu vou fazer... Se eu for em algum lugar sem ela... Isso... É o porquê eu quero fazer um mundo novo... Para nós... Um mundo onde eu sempre vou ser... Nós sempre seremos número um e número dois... Mas... Eu tava tão... Enfiado nisso... Que eu fui enganado pela rainha... E agora a Noelle vai sofrer por causa disso... Talvez eu só gostava de ser o superior... Talvez eu sou apenas... O idiota... Não chore... Garoto criança... Nugget... Todos de nós somos idiotas também... É... Quer dizer... Tipo... Eu não sei sobre todo mundo... Mas... Mesmo se você é o garoto esperto ou não... Nós não podíamos ligar... Pode... Fazer o tanto de besteira que você quiser... Honestamente... É como se a nossa opinião fosse... A pior... Suzy... Suzy... Você... Você aceitaria? Mesmo que eu sou... Burro? Eu... Ah... Sim... É que nem quando a sua... Irmã... Fica amaldiçoada no Dragon Blazers 2... Mesmo que os status dela são um lixo... Ela ainda vai ser sua membro de equipe... Suzy... Uma referência de Dragon Blazers 2? Suzy... Você não é apenas gentil... Mas uma verdadeira gamer... Talvez... Eu... Subestimei você... Não diga isso agora... Mas não se preocupe... Eu decidi... Eu vou... Começar um... Uma vida nova... De agora em diante... E lutar... Pelo lado... Da ignorância... He-he... Nós não vamos te dizer pra ser estúpido... Suzy... De vez em quando é ok fazer erros... Ha-ha-ha... E fazer erros... Eu farei... De frente... Ah... Por que o Halsey não podia estar aqui... Estar aqui pra ensinar uma lição de moral? Essa mesa do... Do parte de baixo... Vai ser pros nossos convidados especiais... É uma mesa... Do segundo andar... Pra todo mundo... Tudo está aqui... Está... Feito para você... Aquele gritinho... Ralsecha-se... É... 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 Vocês não... Vocês não precisam gritar... É... É... Só porque gostam da minha roupa... É... 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 Que... É... 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 A grande fonte da cidade do castelo é feita de puras trevas. Contanto que ele continue fluindo, qualquer Darkner pode viver lá. Então, se nós levarmos o Lancer de volta pra escola, ele vai ficar ok de novo. Então a gente só precisa tirar ele daqui. Certo. Ok. Lancer, voltamos pra você, carinha. Seu amigo, se derrotarmos a Rainha, podemos salvá-la? Comigo fora do caminho, a Rainha vai forçar a Noelle pra fazer o que ela quiser. Se a Noelle não quiser, ela pode transformar ela em um robô. Sozzi. Poderia você me ajudar a salvar a Noelle? Eu? Eu não posso fazer isso sozinho. Pra você poder me ajudar, eu tenho um plano. Plano? Eu lembro do Tor da Rainha nesse lugar. Tem um atalho secreto no terceiro andar. Quando o Cris está distraindo a Rainha, você vai pegar o atalho pra alcançar a Noelle. Eu sou eu e ela pra mim no telhado. Dali, eu vou esconder ela em um local seguro. E juntos, nós podemos todos derrotar a Rainha? Ok. Beleza. Vamos tentar. Ahá, excelente. Então, vejo vocês no telhado, caro agente. Beleza, vamos lá. Você pode tirar isso? Desculpa. Vamos empurrar ele pra cá. É, Joãozinho que não existe. Quebra ele, meu. Ô, Joãozinho que existe. Fica na porrada. Ele parece que está sendo tomado cuidado bem. Então, beleza. Com ele fora do caminho. Bom, aqui eu acho que é um ponto bom de parar por hoje. A gente está pertinho do final. As pernas aqui gigantes. Tem um teleporte aqui. E acho que próxima stream a gente acaba isso. Sim. Desculpa. Olhando por essas pernas, enche de você de um certo poder. Oh, que bom, olha. Aí nas próximas coisas, próximas de stream aí, ó. A gente continua e termina. Que não é muito grande, mas a gente está na reta final da coisa. Provavelmente vai ser na próxima sexta, eu acho. Que lindo. Aí na terça ou na quarta, semana que vem eu volto com o Isaac também, porque o Genshin está parado. Ele está na ressaca de novo. Então, beleza. Eu não vou confiar nele não, ô Joãozinho. Falou. Falou. Até. Bá, bá. Tchau. Tchau, tchau, galera.